O personagem é o Tenente Cristino, que é um policial que tem um sonho desde criança, uma idealização de ser um policial, de fazer uma carreira na polícia. E a trajetória dele ao longo do filme é ver esse sonho, esse momento de idealização dele se rachando ao longo do filme, em vários pequenos momentos, que isso acontece em uma ação que durar um dia, menos de 24 horas. E essa sucessão de acontecimentos, de frustrações, vão reverberando nele de uma forma que ele se depara com uma vida sem rumo, uma frustração a ponto de abalar o sentido da existência dele. O filme, o estado de exceção, fala na verdade, as duas teses do filme são vários abusos de poderes diferentes, desde um policial com um mendigo e entre dois oficiais, por exemplo, o Tenente com o Capitão, que é a imagem de pessoa de espelho que ele tem. E ao longo do filme ele vai percebendo que essa pessoa que ele tanto idolatrava, que tinha um afeto forte de um padrinho na polícia, ele percebe que essa imagem dele era toda invertida. E a outra tese do filme são a solidão, a solidão de cada um. Em cada personagem ele é muito solitário. E ao longo do filme eles vão se deparando cada vez mais um encontro com esse, um choque, um atrito com essa solidão interna de cada um. E como que eles vão lidar com isso é uma grande, uma grande chave no filme. O filme se passa no Rio de Janeiro, em algum momento entre a década de 80 e 90, que não está totalmente amarrada, mas é em algum momento essa fase.